Nossa Senhora o Titanic tá afundando, o Titanic tá afundando, o Titanic tá afundando, Nossa Senhora chama bombeiro, chama resgate, tá afundando, Nossa Senhora afundando, eita Nossa Senhora Hoje estamos aqui com o mod muito, muito, muito louco aqui pro jogo, é mais um mod extremamente da hora, extremamente louco aqui pro GTA V Não vamos perder tempo, vamos logo pegar esse mod, porque ele tá muito da hora galera, caramba, quando eu instalei o mod eu pensei, beleza, é o mod do Titanic e de boa, tá ligado, eu pensei, beleza, é um simples Titanic Eu não imaginava que os caras tinham feito um mod tão bem modelado, tão bem feito quanto esse que vocês vão ver Eu realmente eu pensei que só fosse um barco tipo maior, não imaginei que fosse um navio do tamanho do Titanic mesmo Mas não, o negócio é realmente do tamanho de um Titanic, o negócio é totalmente modelado por dentro, o cara consegue se perder ao andar por dentro do Titanic de tão gigante que o negócio é galera É muito, muito absurdo, muito louco, eu tô aqui com uma Foge Ranger 2017, eu vou descer aqui pra gente poder entrar na água e tá pegando aí esse navio mega, mega, mega gigante E aí seus vacilão, bora dar um rolê de Titanic, bora apavorar pras novinha, vai, vamos pegar, vou encostar na praia, maluco Eu vou encostar na praia aqui o Titanic, eu vou apavorar com as novinha, vacilão, eu vou apavorar seu vacilão Você larga pé, vai, rala pé daqui, vai, rala daqui, rala daqui, eu quero estacionar meu Titanic aqui, ó, quero apavorar lá na praia, tá ligado Bom galera, vamos então pegar um barco, eu vou apavorar de um barco porque o jeito de eu entrar lá pra pegar o Titanic é de barco, né Na verdade eu vou spawnar o Titanic, só que não tem como eu spawnar ele aqui, porque ele é tão gigante, ele é tão absurdo que ele vai ficar por cima dessas casas tudo Vai virar uma bagunça e eu não vou conseguir andar com ele, então eu preciso pegar algum veículo aí pra poder entrar mais pro mar, né E lá no meio do mar conseguir spawnar ele, porque aqui não tem espaço, é impossível eu spawnar ele aqui Então, deixa eu pegar o veículo, os trens, utilitários, utilite, vai Caraca, eu queria um jet ski ou um barco, barcos, vamos pegar um barco aqui, barco, 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 helicópteros, compact, cyclics Cadê os barcos aqui, caraca? Não tem planes, vamos de avião se for o caso Se precisar, vamos de avião aqui, ó, bots, tá em primeiro aqui, ó, tá em primeiro, perfeito Vamos pegar esse barquinho aqui, ó, pode ser, pode ser, então vamos adentrar o mar, hein Vamos que vamos, Maicon, vamos embora em busca do Titanic, que coisa louca, que coisa da hora, vai Vamos que vamos, vamos que vamos, maluco, vamos entrar mais pra dentro d'água Isso aqui acho que não é o espaço suficiente pra ele poder navegar O negócio é muito absurdo, eu quando instalei o mod, eu não imaginava que fosse tão da hora esse mod, galera Realmente, eu não imaginava que fosse um mod tão bem feito, um mod tão perfeito e um mod tão gigantesco quanto é É absurdo, vocês vão se surpreender, é realmente absurdo Vamos pegar ele aqui mesmo, pulou, Maicon, tomara que não tenha tubarão aqui Se tiver tubarão, mergulha, não, mergulha pra cima, vai Vai pra cima, vai, sai da água, ai, como é chato sair da água, caraca Sai da água, Maicon, o que que é parando da água, Maicon? Sai da água, vai pra superfície, vai Vai pra superfície, vai pra superfície Beleza, tá aqui, vamos lá então spawnar Veículo, Titanic, Titanic 2 é o nome do mod Olha só isso aqui, galera Olha o tamanho desse negócio Não, olha o tamanho disso aqui, a câmera tá tipo muito longe Vamos ligar, vamos ligar, vamos andar com essa coisa Nem sei pra que lado eu tô andando A frente tá aqui, ó, tá aqui a frente Olha só, galera, olha só que coisa absurda Acelera, acelera muito, coloca aquela câmera aérea Nem tem câmera aérea, nem tem, já tá numa câmera aérea Tem primeira pessoa, olha Não, que perfeito, caraca, que coisa linda Já dá se eu gostei no vídeo Olha isso aqui, galera Olha a perfeição deste mod Não, olha a perfeição disso aqui O cara dirigindo no volantezão de madeira do Titanic Não, incrível, incrível esse mod aqui pro GTA V Olha o tamanho desse monstro aqui Claro, andando bem devagar, né? Velocidade de cruzeiro, bem devagarinho os motorzão Olha, atrás é verdade, ele tá andando devagar porque tá raso Vocês podem ver que o motor nem tá completamente dentro d'água Porque essa parte aqui ainda é rasa Eu deveria tá mais dentro do oceano Porque o negócio é tão gigante Que mesmo eu tendo bastante Olha onde é a praia Eu já tô bem profundo aqui Aqui é o nível de profundidade dessa parte do oceano Já é bem alta Mas mesmo assim ainda não é o suficiente Pro Titanic conseguir andar de boas Podem ver que o motor ali, ó Tem uma parte do motor pra fora Ele deveria tá mais pra dentro do mar Vamos um pouco mais pra dentro do mar E depois vamos encostar na praia Depois nós vamos encostar na praia Vamos lá apavorar as novinhas na praia Vai ser enlouquecido, vai ser louco, hein? Nosso senhor, vamos que vamos, hein? Vamos em direção à Praia de Los Santos, hein? Que mod incrível Que mod da hora Ah, daqui a pouco eu já vou estar mostrando também pra vocês O barco por dentro Porque totalmente ele tá igual ao Titanic Totalmente ele tá exatamente igual ao Titanic original E todo ele é explorável, galera Dá pra gente andar por dentro de todo o barco Podemos caminhar por dentro dele Tem os quartos, tem as caldeiras Tem restaurante Tem tudo que tem que ter Tá completo Tá muito louco Esse mod tá muito incrível, galera Já vou mostrar melhor pra vocês aqui por dentro do barco Não, olha dirigindo um Titanic Tipo, que coisa incrível Que coisa absurda Que coisa da hora Que barco gigante Vamos dar uma explorada nele? Olha só, olha só isso aqui Vamos dar uma explorada O que que é com essa roupa, hein, Mycon? Tira essa porcadinha dessa roupa, Mycon O que que é com isso aí? Então aqui A gente dirige, né? A gente só chega aqui Aperta pra dirigir Na verdade eu não consigo dirigir por aqui, não Ah, não, é na frente aqui Tem dois volantes O negócio tem dois volantes O negócio tem tenebroso, ó Apertou pra dirigir Vai, aonde, Mycon? O que que tá fazendo, Mycon? Não tô te entendendo Não, deixa eu mudar essa câmera O que que você tá fazendo Que eu não tô te entendendo? Vamos dirigir o negócio aqui? Ele vai aonde dirigir? Sei lá, tá meio bugado aqui Pra poder pegar pra dirigir Mas deixa eu Deixa eu pegar e tirar Essa skin ridícula Que o Mycon tá usando aqui Essa skin não Essa roupa, né? Essa roupa ridícula aí Deixa eu tirar ele aqui Que tá... Não tô curtindo Agora botou a roupa piora Olha só Vai piorar a roupa, né? Ah, não tem uma roupa sem nada, não? Não é possível Não tem a roupa nada Eu quero a roupa... Não, vou pegar o alta pessoa, então Eita, peguei um peixe Peguei um peixe fora d'água e morri Agora sim vamos entrar Muito mais pra dentro do oceano Pra gente poder spawnar o Titanic Numa profundidade adequada Pra ele navegar Então vamos embora Tô aqui com o jato Aqui, ó, milhão Aqui, eu tô em alta velocidade Aqui, vou dar um rasante na água Vamos muito mais pra dentro da água Pra gente poder spawnar ele aqui E vamos explorar ele, vai Vamos explorar ele Legal, porque tem muita coisa pra tá vendo Tem muita coisa pra gente explorar Pra gente conhecer Dentro de um Titanic Olha só que coisa Sensacional Vou mais profundo ainda, galera Vou mais profundo Pra realmente Tá no nível adequado Pro Titanic tá navegando Vou mais um pouco, hein Mais um pouquinho ainda Acho que por aqui, hein Acho que por aqui eras, hein Por aqui eras Vamos botar aqui, ó Veículo Option Vou spawnar ele aqui Titanic Spawnar ele voando, vai Titanic 2 Spawnar voando, vai Spawnar voando Uou Que coisa linda Ih, vai afundar Eita Vai afundar Nosso senhor Nosso senhor Não é possível Aqui não afunda, maluco Aqui não afunda Não afundou Não afundou Ó, vocês podem ver que agora Os motores estão dentro da água Agora ele tá no nível Correto pra tá Navegando, né Tá ali o motorzão Dentro da água Ah, tá aparecendo um pouquinho Um motor ainda, né Tá certo Não dá de boa Mas olha o tamanho dessa geringonça Bom Mas o que nós vamos fazer, galera É explorar um pouco Esse imenso navio Ó, tem aqui os barcos reservas Todo mundo viu o filme Titanic, né Então, os caras saíram por esses barquinhos aqui Tem o banquinho do Carlos Alberto Aqui, ó Carlos Alberto grava A Praça é Nossa aqui nesse banquinho, né Banquinho da Praça é Nossa Tá aí os barcos de resgate Aqui a gente pode ver um restaurante Vocês podem ver que tudo dá pra entrar Tá tudo modelado Tá tudo Cadê detalhe, galera Olha isso aqui Vocês lembram da cena do filme aqui nessa parte, ó Tem uma cena do filme aqui nessa parte Em geral Todo o barco Tá incrivelmente bem feito Olha isso aqui, galera Cada detalhe os caras fizeram Os caras numa planta que seja Que tinha no Titanic original Os caras foram lá e colocaram Colocaram aqui Nesse Titanic também Tudo O cara se perde dentro desse navio Dá pra sair aqui? Não dá O cara realmente se perde Dentro desse navio De tão gigante Que esse negócio é Eu nem sei onde é que é a porta Dá pra descer mais ainda Pera aí, tem mais umas escadas aqui, ó Olha o tamanho desse negócio aqui Bom, aqui já não tem como sair Algumas portas são fechadas, claro Mas assim, ó Olha a quantidade De detalhes que tem nesse negócio Isso aqui é só uma das salas Vamos seguir Vem comigo Vem comigo Continue assistindo Vem pra cá Vamos subir aqui Aqui fica a tripulação, né Que comanda o navio Tem muita coisa Acho que tem a parte de piscina também nele Vamos indo Vamos indo E daqui a pouco eu vou spawnar ele Com uma parte em cima da cidade Pra gente ver o que vai acontecer Será que vai dar algum bug? O que será que vai acontecer Ao spawnar esse navio Com uma parte em cima da cidade? Poste aqui nos comentários Bom, aqui a gente tem uma outra cabine, né Tem uma outra cabine Lá embaixo deve ter a parte de carvão, né Quando os caras ficam abastecendo aí Pra o negócio andar É isso Vamos descer, vamos descer Quanta escada, hein Caraca Tem aqui, não Tem uma outra parte aqui Nem a parte de carvão, não Tem mais escada pra descer ali Tem mais escada aqui, ó Pera aí Vamos descer até lá embaixo Vai Vamos descer Que tem mais um nível do Do vagão aqui, né Mais um nível do Titanic Tem alguns quartos por aqui, eu acho, ó Que já é a portinha de quarto Eita Maicon Onde que você foi, Maicon? Que que é isso? Desnecessário Como é que vai subir agora, Maicon? Agora você tá ferrado, hein Como é que você vai subir agora? Que que é isso? Desnecessário, hein Que que é isso? Vamos fazer o seguinte Vamos spawnar ele Aqui na cidade Eu vou vir aqui pra areia Vou me teleportar, vai Vou dar um teleporte Player teleporte Tô aqui na areia Vamos spawnar o Titanic Ai, ai, ai Aqui tem polícia Eita, nós Aqui deu ruim Vamos aqui na praia, vai Tem que apavorar pras novinhas, vai Tem que apavorar com barco ostentação Teleporte Tem aqui a barco ostentação Aqui, ó Cadê as novinhas de biquíni? Ali, ó Novinhas de biquíni ali, ó Vamos meter o Titanic aqui Tudo que dá ali Pra elas verem, hein Vamos lá, então Deixa eu só tirar a polícia Pra polícia não vir Atrapalhar aqui o rolê Perfeito Vai lá Vem com spawn Agora vai bugar o negócio Vai bugar Titanic Dois Eita Olha o tamanho desta geringonza Olha o tamanho desta coisa Vai afundar Eita 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 Galera O Titanic tá afundando, galera O Titanic tá afundando Nossa senhora O Titanic tá afundando O Titanic tá afundando O Titanic tá afundando Nossa senhora Chama bombeiro Chama resgate Tá afundando Nosso senhor Afundando Eita Nossa senhora O Titanic afundou de verdade Olha só Tá descendo Tá afundando Olha ajuda aqui Puxa uma corda Puxa ajuda Olha que desnecessário Nosso senhor Foi o Titanic, galera Afundamos o Titanic No GTA V Nossa senhora O que que é isso Eu vou spawnar outro Em cima Que aqui é tudo nosso Nada deles O Titanic Dois Bota outro Em cima aqui Nós spawna dois Se for o caso Não afunda Não afunda Olha lá foi Que nem lá no filme Exatamente que nem no filme Vai afundar O negócio vai afundando E vai afundando Bom, a gente tem que continuar Explorando isso aqui Que tem muita coisa pra ver As escadas dá pra subir Ela pode subir nas escadas Não, não pode Não pode Ah, pensou que podia Não pode Sobe, ô porcaria Sobe na escada Não quer subir Não sobe Bom, vamos pular aqui A gente pula aqui Não dá pra pular não Eu sei que tem mais coisa Pra gente conhecer aqui Calma aí Vamos pro lado de cá Vamos pular aqui Ali a gente já foi Vamos pro lado de cá Vai Dá pra entrar nessas partes Aqui de cima Vamos subir aqui Aqui dá pra subir Pulou Exatamente Subiu aqui Sobe Sobe aí, Michael Isso, garoto Vamos subindo aqui, ó Todo o navio Tá modelado, hein Vocês podem ver, ó Olha lá Que que é isso ali Eita Foi o que que é isso Desnecessário Onde é que foi o navio Onde é que foi aquele outro navio Sumiu Pra onde é que foi Ah, galera Outro vídeo Dois, na verdade Dois vídeos que você precisa ver É o vídeo Do carro gigante Olha só o que tem aqui pra baixo Vamos descer É o vídeo Tem um negócio aqui pra baixo Tem dois vídeos que você precisa ver Um é o vídeo Do carro gigante É um carro Hiper mega gigante É o carro mais gigante De comprimento Do GTA V Se você não viu esse vídeo ainda Eu tô deixando o link dele Aqui na descrição Confere depois Que vale a pena E outro vídeo Que você precisa ver É o vídeo Do tanque de guerra gigante É o maior tanque de guerra Do mundo Tipo Ele é maior que o Titanic Aqui É um negócio Muito absurdo Galera É maior que o Titanic Aqui É muito absurdo mesmo Se você não viu esse vídeo ainda O link dele Tá aqui na descrição Confere aí Que vale a pena Ok Dois vídeos incríveis Que você precisa ver O link tá aqui na descrição Bom Vamos descer aqui Pra ver o que tem aqui pra baixo Aqui a gente tem Tem piscina Não O Titanic não tinha piscina Eu não lembro Olha que da hora Caraca Que da hora Onde é que é a frente dele Eita Vai morrer aí Vai quebrar os dentes A gente pode subir nessa escada Claro que pode Sobe na escada Aqui que é a frente Não Aqui a gente precisa fazer Galera Tem que fazer aquele negócio Com a musiquinha Aqui ó Olha só Olha só Olha Ah é só Só foto a piriguete aqui Na verdade não era a piriguete No filme No filme Era um casal lindo Mas o Maicon O Maicon deveria ter a piriguete Aqui né Mas o filme realmente Era um casal lindo Fazendo aquela cena linda Aqui No topo do Titanic Aqui na Não sei Acho que é no lado de lá Acho que nem é no lado de cá Acho que é no outro lado Lá que eles fizeram a cena Mas realmente Muito incrível Mas vamos fazer Vamos fazer loucurejo O que que você acha Que vai acontecer Se nós spawnar o Titanic No meio de Los Santos O que que você acha Que vai acontecer Poste agora Aqui nos comentários Player Eu vou dar um teleporte Vai lá Eu aguardo Vai Eu vou spawnar o Titanic Em cima desse prédio Poste agora mesmo Nos comentários O que vai acontecer Quando eu spawnar o Titanic Aqui em cima Vai explodir Não vai acontecer nada Ou vai acontecer um bug Muito insano Poste agora Aqui nos comentários E vamos ver o que vai acontecer Tô aguardando Vai lá e posta o comentário Vai Vai Pode postar o comentário Tô aguardando aí Você postar o comentário Do que vai acontecer Bom Preparado Então Preparado Vamos spawnar Titanic 2 Foi Olha lá Nosso senhor Michael Fatality Michael Michael Deu fatality Spawn O Titanic Foi fatality Nosso senhor Bom galera Mas se você curtiu esse vídeo Mete o dedo nesse like Vamos chegar na meta aí De 10 mil likes nesse vídeo Por este mod Incrível O download dele Tá na descrição Se inscreva Agora mesmo no canal Ok Se inscreva no canal Que todo dia Tem vários vídeos legais Então pra você receber o vídeo Se inscreva agora mesmo no canal Muitíssimo obrigado pra assistir E Tchau